Nó lhe tem a vibe, tem a way Mais um dia, alegria, vitória dos nossos Pisando em caracos, andamos sobre cocos Com foco na mente, não podemos falhar Talvez outra hora eu possa te encontrar Hoje é traba, tá de parameira, repara no corte do sujo Só de boacos, cria do lado, um M4 no colo da buu Desce musky, black label, joga fijo no meu corpo que tá cool Chama amiga, pode ir pra suave, o jipoque paga nesse clove Joga dream nessa parede, sei que elas gostam assim Hoje eu sei, tá mó classe, role no pulso de ti, tá com o tim, ponso direito Nó lhe na vibe, no beat, pro alto, chuá Hoje nós só trabalha, hoje nós só trabalha Hoje nós trabalho sim Hoje nós só trabalha, hoje nós trabalha sim Hoje nós só trabalha Hoje nós trabalha sim Hoje nós só trabalha Cole com o Jack não se achei agora o que a gente não ia tirar Agora espera uns meses passar e esse pleco não vamo contar Bitch pode encostar que mais tarde não continua vamo passar Entro com o cheiro teu da recheada tu espalha e pode levar Pode levar a gente na best sabe que tem nunca falta pra game Sei que tu quer hype, flash bitch não quer pelo 80 não change Cara falando merda de nós mas eu sei que não são ninguém Nesses copos fiz história e sigo triunfando mais uma vez Tropa vencendo outra vez, o jeito estourando é de lei Respeito a minha trajetória, reveja tudo que nós fez Tropa vencendo outra vez, o jeito estourando é de lei Respeito a minha trajetória, reveja tudo que nós fez Grande dia, alegria, vitória dos nossos Passos pisando em carros andamos sobre copos Com foco na mente não podemos falhar Talvez outra hora eu possa te encontrar Eu não sei não vai ter nenhum Eu não sei se você gostaria